Legendas por TIAGO ANDERSON Então a gente já sabe mais ou menos Como é que a gente vai resolver essa parada A gente já entra aqui A gente sabe que o bolo vai explodir Que esse barril aqui, se não me engano, derrubar o óleo Opa, tem a diferença aqui Opa, tem a diferença aqui O que você tem que fazer é ligar a cêndula E colocá-la no cêndulo Beija minha a** Ethan, língua Há crianças na construção Em algum lugar Eu acho Não tenho certeza mais E O bolo A gente não precisava disso A gente se acendeu aqui Opa Vamos lá Nossa, e a vela Aqui a vela corta Aqui a cordinha Também não precisamos De pegar Outro negócio ali A gente Sabemos que aqui é loser Opa 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 Nós sabemos Opa Opa É a bosta do bolo explodir Calma Tenta correr pra cá Feliz aniversário! Ah, não me trancou. Arrumou. Kabum? Bum? Ah, Kabum. Bum. Já era, mano. Perdeu, Playboy. Pronto. Vou me sentir outra pessoa agora. Passa minhas armas. Um dedo de escopeta, um dedo de machado, um minicão de maio não, cartucho de escopeta sim, combustível sim, minicão de armas sim, ervas sim, Alme, uma arma sim, ervas sim, presença socorros, danada de escopeta, municindelas, tendo bastante faquinha, pistola, uma das derrumações da margem não, de boa, beleza, vamo lá. Ah, vamo lá. A faquinha lateral aqui A pistola é aqui Nossa danada fica quietinha ali as duas estão, beleza? Beleza, tem três espaços livres Agora a gente tem a cabeça do macaco Vamos levantar a cabeça com o braço Aproveitando Não posso fazer nada? Vamos colocar aqui no bagulho de novo Vamos dar um corte rapidinho para o save do game E vamos dar continuidade Minha! Ela está vivo Corden, onde você está? Justo por cima da pia A partir da rua Hurry Minha! Ethan! O que você quer? Você? Dead? Eu acho que não está na casa Não ainda Falei me Olha, se você tem mais surpresas Eu suggest que você... ... Echó ... ... ... ... Só um barulho. Galera, eu vou ter que cortar, mas eu volto daqui mesmo, tá? Bem, galera, eu voltei aqui, bem, a gente vai precisar do bagulho que gira, opa, manichão, manivela, vou voltar aqui, pegar a manivela, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem aí? E aí E aí O que é tranquilo É um carro Assim Para lá tem uma casa grande Tem uma casa pequena Vamos pôr nessa casa pequena primeiro E depois eu sigo para grande E aí Acho que não preciso mais Acho que não é mais preciso Ficar Atirando na caixa E aí E aí Vamos lá. Vai doer. Falei que podia vir. Ah, se esses babacos eu vou enfrentar não. Se vocês vão correr. Tchau. Tchau. Uma missão. Projeto de incendiários. Tchau. 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 Pistola, pistola... Eu não gosto... Mas vou arriscar... Para salvar o jogo, e continuar. Para salvar o jogo, e continuar. O jogo salva, mas vamos continuar. Paz, já se me menos. Não, já tá. Não, não tem jeito Cara, eu vou Colocar essas chamas pra lá E ficar com esse Granada aqui O que é que a gente A gente vai pegar Corre, dê-me a seruma Aqui, tem que ser suficiente, certo? Se nós nos fazemos o suficiente Se o suficiente, meu pai e Lucas não estão longe Ele vem, o pai vem Tem que estar no lugar Muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai? O que é isso? O que é isso? Que é isso? Eu fui um barco que eu tinha feito! O que é isso? Eu não tenho que fazer! Eu não tenho que fazer! É isso? Eu não tenho que fazer! Eu não tenho que fazer! Ah Nossa Olha a cara Uma das caras Não Parado Não, não tenho Não tenho Se você sabe Eu vou Estou 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 O que é isso? Faltando! Faltando! Pensei em subir, eu não fiz. Pensei em subir, eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz. Pensei em subir, eu não fiz. Pensei em subir, eu não fiz. Eu já vi tudo. Pensei em subir, eu não fiz. 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 Eu não fiz. Não fiz. Eu não fiz. Pensei em subir, eu não fiz. Pensei em subir. Eu não fiz. Então galera, fiquem com Deus. Vamos lá.